E aí galera, tudo bom com vocês? É, comigo tá muito bem porque eu tô muito feliz. Pra quem acompanha a corrida agora do fim de semana passado, sabe que eu caí nos sábados da corrida e machuquei a mão, possivelmente fiz uma fratura, mas, porém, contudo, todavia, eu vou poder correr na próxima etapa daqui 3 semanas em Curitiba. E por isso que eu tô muito feliz. Galera, é o seguinte, recentemente eu lancei um curso de pilotagem online. E na assessoria que eu dou pros participantes desse curso, eu percebi que existe uma dúvida meio que generalizada entre os motociclistas, então eu decidi compartilhar com vocês aqui do YouTube uma pequena parte desse ensinamento. Ah, e pra quem quiser saber mais sobre esse curso de pilotagem online que eu lancei, eu tô deixando na descrição do vídeo um link, que você clica nesse link, e aí vai abrir um outro vídeo pra falar pra vocês sobre o curso, cuidar todos os detalhes, preço e tudo mais. Daí a pessoa me pergunta, Ah, mas o que adianta fazer um curso na teoria, saber teoria, se não tem ninguém lá pra me ensinar na prática? Aí eu te pergunto, como você vai saber a prática se você não sabe a teoria, velho? É como você vai praticar? Eu como piloto, gente, sei mais do que ninguém que saber o que e como treinar, é muito mais importante do que você ir lá pra pista e passar anos e anos rodando, por rodar apenas, sem saber o que praticar. Sabendo das teorias e das práticas corretas, você vai pras estradas e pros track days, pras pistas aí, muito mais seguro de si, sabendo o que você tá fazendo. Esse curso tem um custo muito baixo, são técnicas que eu aprendi ao longo de 10 anos da minha carreira, que fazem diferença na minha vida, que me ajudaram a vencer a corrida desse domingo, mesmo com a mão machucada. E as inscrições, as vendas desse curso, ele só vai até quinta-feira agora, depois de amanhã, que é dia 25 de agosto de 2016. Se você estiver vendo esse vídeo depois de quinta e dessa data que eu falei aí, já era, mano. A dúvida que eu me referi, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que a galera sempre me pergunta, e que eu sei que muita gente tem, é tipo, como que eu acho o limite da moto, do pneu? Vamos dizer assim, como que eu acho o limite do pneu numa curva? E eu acho muito engraçado, porque as pessoas me perguntam essa pergunta, e várias outras perguntas, esperando uma resposta pronta, como se houvesse uma fórmula mágica pra pilotar. Mas não tem. Tudo na moto velocidade, quer dizer, não na moto velocidade, mas sobre pilotar motos em si, existe uma regra, tem uma regra, mas também não tem ao mesmo tempo. Por exemplo, algumas poucas coisas são bem generalizadas, elevadas ao pé da letra, mas a grande maioria pode servir muito bem pra você, mas pro seu amigo não. Por quê? Porque vocês têm estilos diferentes de pilotagem, vocês utilizam motos diferentes, vocês utilizam pneus diferentes, vocês têm técnicas diferentes, enfim, é muita coisa que acaba não tendo uma regra e nem uma resposta pronta pra dúvida de vocês, por exemplo. Ah, mano, mas agora você confundiu tudo na minha cabeça, mano. É, mano, mas o pior é que é isso mesmo. O bagulho é louco. É que, tipo assim, ó, existe diversas coisas que podem mudar o limite da moto durante a curva. Porque, como eu falei, as pessoas elas esperam uma resposta pronta, uma fórmula mágica de uma coisa que você vai falar e, pronto, já virou piloto, tá? Resolvido o problema na cabeça dela. Só que, na verdade, o buraco é muito mais embaixo. Por quê? Como eu falei anteriormente, o limite da moto numa curva vai depender da sua habilidade, vai depender da tecla que você empregou pra fazer aquela curva, vai depender da suspensão que você tá utilizando, da regulagem que ela tá, vai depender do tipo do pneu, da calibragem, da aderência do asfalto e mais um monte de outras coisas que vai influenciar nesse limite. Aí, às vezes, a pessoa me pergunta, ah, mas como que eu acho o limite? É difícil responder uma pergunta direta, assim. Essa é uma pergunta muito generalizada, né? Porque ela tem uma amplitude muito grande de respostas. Mas eu vou tentar passar pra vocês aqui agora uma outra visão pra tirar um pouco esses conceitos que a galera tem na cabeça, que eles aprendem na rua aí, esse monte de regra, né? Que colocam na cabeça aí, que tem que ser seguido e tudo mais. Então, eu vou tentar passar uma visão diferente que, com certeza, acho que vai ajudar um pouco você a entender sobre essa questão de encontrar o limite numa curva. Eu acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, já deve ter catado o carro e dado uns cacete na rua aí, né? Quando você vai fazer uma curva, né? Seja uma curva de raio longo ou fazer uma rotatória, um balão, sei lá como é que vocês chamam na cidade vocês aí, tem aquele ponto que você tá fazendo... Tem aquele ponto que você tá fazendo a curva com o carro e o carro tá, meu, perfeito na curva e tal. E aí, se você aumentar um pouquinho a velocidade, o carro já começa a espalhar. E não adianta você tentar virar mais o volante pra dentro que a única coisa que vai acontecer é a frente do carro vai começar a empurrar e o carro não vai fazer mais a curva. Então, a gente poderia dizer que aquele exato momento, um pouquinho antes do carro começar a espalhar, que ele tá na velocidade mais alta possível, mantendo a trajetória, seria o limite daquele pneu, daquela suspensão, daquele carro, daquele asfalto, enfim. Seria o limite do veículo naquelas condições. Então, assim, pra você conseguir consertar essa situação do carro parar de espalhar numa curva, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o pé do acelerador pra quê? Pra que você consiga alinhar a velocidade do carro, né? Com a velocidade limite daquelas circunstâncias que você tá ali, daquele pneu, daquele asfalto, daquela suspensão. Então, tudo tem um limite. E aí você pode me fazer a mesma pergunta que você fez com relação à moto. Como que eu faço pra achar o limite desse carro nessa curva? E a resposta seria a mesma. Não tem uma fórmula mágica. Por exemplo, você entrou na curva, tava fazendo legal, e começou a espalhar um pouquinho, e aí você virou o volante, continuou espalhando. Então, assim, você sabe que aquele ali é o limite daquelas circunstâncias. Pra moto, é um pouco diferente, né? Porque a moto, você também consegue espalhar, mas muitas vezes você também pode cair, né? Então, as coisas acabam sendo um pouquinho mais sensíveis pras motos. Mas a gente tá falando das ruas, né? Nas pistas já é um pouco diferente. Por quê? Você acaba passando 10, 20, 30, 40, 50 vezes pela mesma curva. E o que que acontece? É lógico, você não vai acertar de primeira. De repente, você vem muito devagar e sobra a moto pra fazer curva. De repente, você vem forte demais e passa do ponto. Então, você vai criando uma intimidade, né? Com a sua moto, com o seu equipamento, com a sua suspensão e tudo mais. E uma hora você vai entender qual que é o limite da sua moto e o limite do seu pneu. Existe uma resposta pronta que eu vou falar pra você e você vai estar no meio da curva e vai lembrar daquilo e falar, nossa, tô no limite. Infelizmente, não existe isso. Tá, mas aí pra moto, como é que eu vou encontrar esse limite do meu pneu, da minha moto? Eu vou tentar passar pra vocês aqui, gente, uma visão bem fácil de entender. Por exemplo, você tá numa curva e aí você tá numa certa velocidade mantendo a trajetória da curva certinho, sem espalhar. Se você acelerar um pouquinho mais e continuar com aquela mesma inclinação, a sua moto, pelas leis da física, vai começar a espalhar. O que você pode fazer nessa hora? Dar uma deitadinha a mais. Deitando ela um pouquinho mais, você consegue manter a trajetória. E você vai fazendo isso aumentando o ritmo, né? Quanto mais rápido você for indo, mais você tem que deitar a moto pra continuar mantendo a mesma trajetória. Só que isso só tem um certo limite. Chega uma hora que você tá tão rápido que não adianta mais você deitar mais a moto que ela vai continuar espalhando, né? E esse limite também vai depender muito do tipo de pneu. Por exemplo, o pneu de competição aceita com que você deite mais com que você faça a curva mais rápido. Já o pneu de rua, ele tem um limite muito menor. Ele não aceita com que você deite tanto quanto o pneu de competição. Mas, enfim, independente do pneu que você esteja, vai chegar uma hora que você vai começar a espalhar na curva. Então, isso quer dizer o quê? Que você ou tá com velocidade de mais ou com inclinação de menos, né? E aí o limite, lógico, vai depender do seu equipamento, como eu já falei. E sobre espalhar e sobre cair? Então, assim, pode ser que sua moto, ela espalhe, vai só espalhando, né? Te jogando pra fora sem problema algum. Pode ser que ela comece a quicar, né? Daí também pode ser problema de pneu ou de suspensão. Mas, enfim, chega uma hora que você vai encontrar o limite e que você provavelmente vai encontrar o chão também. E aí é inevitável. Por que que é inevitável? Se tivesse uma fórmula mágica, um segredo que todo mundo soubesse que é achar o limite até quase cair, ninguém cairia. Então, assim, resumindo, você consegue encontrar o limite mais ou menos dessa forma que eu falei. Você tá fazendo a curva, se a moto tá espalhando e você tá pendurado, deitado e a moto tá espalhando, é sinal que o quê? Ou você, sua suspensão tá desregulada, ou seu pneu tá gasto ou não, o pneu é adequado, ou realmente você está no limite daquela curva. E sobre cair também, por exemplo, um pneu de competição, um bom pneu de competição, muitas vezes ele te avisa quando ele vai te derrubar. Aí ele começa a dar umas quicadinhas, ele começa a dar uns avisos assim, fala, ó, vou te derrubar daqui a pouco. E muitas vezes a gente até usa esse limite do pneu ao nosso favor, que a gente sabe que ali é o ponto máximo que vai o pneu. Mas muitas vezes acontece também que às vezes você tá lá no meio da curva deitado, achando que tá de boa, longe do limite. Aí de repente, Nó que você vai ver, esse tá assistindo a corrida lá junto com os Bandeirinha. Então é isso aí, galera. Eu tentei mostrar pra vocês aqui um pouco, porque muita gente pergunta esse negócio aí de saber o limite e é uma coisa muito empírica, é muito difícil de saber, porque como eu falei, depende de vários fatores, pneu, suspensão, habilidade do piloto, gripe do asfalto, são muitas coisas que influenciam esse negócio de achar o limite. Tentei mostrar pra vocês uma forma legal de vocês saberem se vocês estão longe do limite ou não, mas infelizmente não existe uma fórmula mágica pronta, uma informação que eu possa passar e que qualquer outra pessoa no mundo possa passar, porque como eu falei, se existisse essa fórmula mágica, nós pilotos não cairemos nunca, né? O que acontece é que quanto mais você treina, quanto mais habilidade você tem, quanto mais você vai se acostumando com a moto, o seu limite vai aumentando, você vai tendo um feeling maior, o que de repente, tipo, numa curva você não sentir que você está quase caindo, você começa a sentir, então não adianta, gente, tudo é treino nessa vida, é habilidade, é praticar, 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 que vai ficando melhor, né? Então, gente, eu falei tudo isso dessa maneira, que não tem uma fórmula mágica, que não tem respostas prontas para diversas perguntas no meio da motovelocidade, porque realmente não tem, né? Esse negócio de achar o limite é uma coisa muito complicada, tipo, como eu falei no vídeo inteiro aí, tem diversos tipos de pneus, tem diversos tipos de regulagem de suspensão, às vezes você pode, você e seu amigo está com o mesmo tipo de pneu, mas a suspensão sua está, não vou nem falar de sua suspensão de competição, mas a sua suspensão está uma suspensão legal, bem acertada, com manutenção, a do seu amigo está totalmente desregulada, sem óleo, enfim, então são dois limites diferentes, não tem como eu falar para você, ah, o limite é esse, se você for na moto, seu amigo só vai cair, entendeu? É uma coisa muito difícil, mas é o que eu falei, é com treino, conforme vai passando o tempo, você vai criando uma habilidade que você começa a perceber coisas que antes você não percebia, e assim como acontece comigo, hoje em dia eu consigo perceber coisas, ter sensações, e ficar muito mais à vontade com certas situações, que no ano passado, que há dois anos atrás, que há quatro anos atrás, eu não ficava, eu não tinha essa sensação. Esse tipo de pergunta, de achar o limite da moto, do pneu, é mais ou menos a mesma coisa do que quando me perguntam, o que eu devo fazer primeiro numa frenagem? Reduzir, frear, reduzo todas as marchas de uma vez, reduzo devagar, o que eu faço? E novamente, a resposta é que não existe uma regra, porque assim, vou ser bem rápido, para que depois, para editar esse vídeo inteiro com a mão só, vai ser complicado. Tá falando mesmo? Ah, tá. Então se o seu nível for amador, se o seu nível for amador, você vai chegar num fim de reta, você vai frear tão cedo, que vai dar tempo de você reduzir uma marcha, reduzir outra marcha, e depois entrar na curva. Só que aí você vai evoluindo, evoluindo, e vamos supor que você chegou no nível de um piloto de MotoGP. Imagina só, se você fosse um piloto de MotoGP, você chega a 340 por hora no fim da reta, você tem que chegar aí, delicatar o freio dianteiro, reduzir as 32 marchas que tem para reduzir para baixo, e pau. Acho que vai dar tempo de você pensar o que você vai fazer primeiro? Então o conceito é mais ou menos esse aí, entendeu? Tudo vai depender da sua habilidade, porque tipo assim, se você está num nível amador e você freia muito cedo, dá muito mais tempo de você fazer as coisas, reduzir com cautela, e conforme a sua habilidade vai aumentando, você vai aproximando muito mais as suas reduções com as frenagens, entendeu? Até que chega o momento que você começa a fazer tudo isso simultaneamente, tipo você freia e reduz ao mesmo tempo, porque senão não dá tempo. Bom gente, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês esse novo conceito, né? Para tirar um pouco da cabeça essas regras que impõem para a gente, essas ordens e essas respostas prontas que a gente encontra por aí, porque na realidade não tem muita coisa pronta não, o negócio é ter técnica, saber o que treinar, como treinar e ir evoluindo, esse é o segredo. E ó, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu curso de pilotagem, onde eu mostro diversas técnicas, a forma errada, a forma correta, eu falo, mostro em cima da moto, com o GoPro, com o drone, com tudo que você imagina. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal, junto com as minhas redes sociais, se você quiser me seguir, beleza? Valeu, tchau, tchau!